Oi pessoal, hoje eu estou aqui com o meu pai e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a nossa sala é e como vai ficar depois da reforma. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e então acompanhe o vídeo até o final. Pessoal, esse é a nossa sala, esse é o nosso sofá e esse é o Luiz. E esse é a nossa copa, onde a gente faz vídeo de desenho, vídeo olhando figurinhas. E esse é a nossa manificada aqui, às vezes a gente almoça e o meu pai vai colocar essas madeirinhas aqui, ó. Para não sujar o pé na parede, né? É. Bate o pé ali e aí suja tudo a parede, então a solução que a gente achou... Às vezes é que bate aquilo. Bate e mancha tudo a parede. Eu cortei esse sarrafo aí de MDF e vamos pôr na parede também. E, gente, como a gente gosta de assistir muito filme, a gente comprou um sofá muito grande. Não é tão grande, mas que bate mais ou menos... Ele não cabe, né? Porque o sofá tem 3 metros, acho. Aí não vai caber na sala. É tipo 3 metros, 2,90 metros, por aí. Não vai caber na sala, porque a sala é pequena. É. Essa parede deve ter uns 3 metros. Essa parede aí. Ó, gente. Ó como vai ficar. Tá desse jeito. Ó como eu vou... Como eu vou... Como vai sair do quarto? Não tem como. Como eu vou sair do meu quarto, assim? Aí eu vou lá e bato o meu joelho aqui. Então o sofá vai ficar aqui, ó. É. Nesse canto até lá naquele outro canto lá. E a gente vai deixar a nossa sala maior. Então se colocar o sofá aqui, ó, o que que vai acontecer? Não vai dar pra passar por causa dessa parede. Então a gente vai quebrar essa parede. E o sofá tá comprado, tá lá embaixo no salão. É. E a gente só vai mostrar pra vocês quando a sala estiver pronta. E essa parede aí, ela tem porque, de início, a porta ia ser nesse vão aqui, ó. É. Ia ser aqui, ó. Vai lá. Ser aqui, ó, gente. A porta... Mas a gente decidiu fazer aqui. A porta ia ser nesse vão aí. Aqui, ó. E por isso que tá essa parede. Então... A gente resolveu... Essa área aí que a Gabi tá, é uma área, na verdade, de fora da casa. Que a gente resolveu usar pra dentro de casa. Então colocou a porta lá no corredor. Já de entrada. Então a gente resolveu usar essa área por um tempo. E agora, com esse novo projeto, a parede tá atrapalhando. Muito. Tá atrapalhando. Agora vai se colocar... Tá atrapalhando muito, gente. Um dia, eu vim aqui no meu quarto pro bebê Águas, já tava escuro daqui. Eu bati. Eu nem vi. Eu bati com tudo isso daqui. E o dedão vai embora, né? Do pé. O dedão vai embora. Vai só chutando. Então essa parede aí, ela vai sair fora essa semana. Vamos arrebentar ela, jogar pro chão. Quebrar assim, tudo com um martelo com tudo aqui. E o meu pai já desenhou aqui. E meu pai vai usar essa... Essa parede aqui pra gente fazer uma... Como é? Uma lareira. Eu tô pensando ainda. Não sei se eu vou fazer ainda. Tô pensando. Usar um pedacinho dessa parede pra fazer uma lareira lá no canto lá. Porque aqui, gente, é muito frio o jacareiro. Muito. Então, a gente vai quebrar essa parede aqui. E a árvore já tá não vai embora não, tá gente? Vai ficar aqui mesmo. Ela só vai mudar o canto dela, vai mudar pra lá. É. Essa parte que tá aqui agora, assim, ó. Essa visão de frente, agora ela vai... Vai ser encostada na parede lá. Vamos arrancar essa parede e vamos... Vai arrancar aqui também, papai? Não. Esse dente aí vai ter que ficar. É estrutural da casa. Só vai quebrar esse aqui. Isso. Vamos tirar ela fora aí e vamos montar uma lareira aí pra ver o que que vai... Como que vai ficar. Vai vir aqui só. Daqui. Não é mais ou menos aqui. Isso. Exatamente. Daí só vai ficar. Daí até... Isso. Vai ficar daí até na porta do seu quarto. É, mas até aqui no edital o sofá tá. É, só que daí o sofá, ele... Se colocar ele naquele canto lá, ele nem cabe aí, ó. Não vai ficar nem esse vãozinho da poltrona aí pra passar, ó. Ele não tem esse vãozinho não, que o sofá é bem mais largo. Então ele não vai caber aí. É. Não tem nem como passar. Que esse aqui, ó. Vai ter que ficar aqui porque o sofá... Puxa pra frente aí, mais ou menos. Puxa. Puxa essa poltrona pra frente. Puxa mais, puxa mais, puxa mais. Puxa mais um pouquinho. O sofá vai tampar tudo essa passagem. Gente, porque o sofá... É muito... Assim... Que é muito espaçoso. É muito largo. Muito largo. Não dá pra dizer porque é muito... Entendeu? É um trambolhão grandão. Aí, esse aqui... Ó. Esse aqui... Esse é maior, assim. É maior do que esse aqui. Normal, assim. E pra empurrar... Vai empurrar até aqui. Fica até aqui. Imagina empurrar até aqui. Como a gente vai passar? Vai ficar até aqui. Aquele lá... Na hora que abrir ele... Ele é igual esse aqui. É retrátil. Na hora que abrir ele, ele vai vir aqui, ó. Vem aqui no meio aqui pra você ver. Vai vir aqui, ó. Gente, vai vir aqui. Vai vir mais ou menos aí. Vai vir aqui. Agora imagina. Como é que vai ficar a passagem. Imagina. Olha aqui. Meu sinal vai ficar aqui. Imagina como a gente vai poder passar. Vai ficar um vãozinho aí pra passar. Aí imagina como vai passar. É. Porque a sala ela é pequena. Ela tem 3 metros aqui. Daqui até aqui ela tem 3 metros. Gente, aí a gente aproveitou pra lá embaixo fazer um salão. Pra ficar mais espaçoso, entendeu? Lá embaixo. Então, essa semana a gente vai começar. Porque aqui a gente montou um cinema, na verdade, na sala aqui, né, Gabi? É. Ali tem um home que eu coloquei lá embaixo. Colocou um home. Colocamos uns alto-falantes aqui da JBL. Aquele alto-falantes aqui da primeira linha. Aquele amarelo. Então, o somzão aqui é tipo de cinema mesmo. Não, é de cinema. Muito som. Ficou muito bom o som aqui. Ligamos ele no home. Arrumamos um... Hoje em dia não tem mais home pra vender. Não fabrica mais. Então, compramos esse homezinho aqui usado. Samsung, marca muito boa. E a qualidade de som dele é excelente. Então, nós ligamos ele nos... Distribuímos nos alto-falantes de teto. Colocamos a arendela pra tampar os alto-falantes. E vamos ver o que vai dar nesse projeto aí. Aí, gente. Eu ia aproveitar aqui. Imagina. Nossa. Vai fazer uma sujeirada, né, Gabi? Meu quarto ficou cheio de pó. Aí... Nossa, olha como vai ficar bom. Dá pra gente virar assim mesmo. Então, ó. A sua passagem vai ser essa agora. Você vai sair do quarto agora. Em vez de virar aqui, ó. Você vai passar reto aí. Eu vou ficar mal acostumada. Eu vou querer vir aqui, ó. É, isso mesmo. Mas... Eu vim por aqui e vou bater aqui. Um dia eu vou bater. Eu sei que vou... Vai bater no sofá, né? Já cai deitado. Eu vou. Eu vou estar acostumada. Eu vou assim, ó. Eu nem vou assim, ó. Eu já ando assim, ó. Com tudo, já. Vai mais acostumar. Vai ficar bem melhor agora a entrada do seu quarto. Duvido de nada. Eu batei isso aqui. Não duvido. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo da nossa sala antes da reforma. Se vocês quiserem assistir a parte 2, se inscrevam no canal. Então acompanhe até o próximo vídeo. Tchau.